Superando todas as expectativas de vocês, a minha VIX ainda tá de pé, já que metade do meu canal comenta desde o primeiro vídeo que ela vai quebrar no próximo vídeo que eu postar. Vocês são do mal, cara. Vocês são do mal. Pois é, uma bike simples, mas de pouco ela tá ficando bem legal. E agora já tá na hora dos upgrades. Nos vídeos o que tava mais me atrapalhando até agora era esse pé de vela aqui, ponta quadrada, que é realmente bem ruizinho. Mas agora olha só, um incrível pé de vela GTK que não é ponta quadrada. Então é só passar pra ela e tem. Tá lá, mil vezes melhor. Muito obrigado, velho. E agora já que tá chegando o dia dos namorados também, eu acho que ela merece outro presentinho, né? Rodona VMAX com o disco 160mm já pra ela, cubo Deori e um lindíssimo kit single perfeitamente já pra ela. Que foi tudo 200 pilas, eu comprei do meu amigo, então ele fez mais barato pra mim. E agora o que resta é montar e torcer pra dar certo. Bom, então foi assim que ficou. Tá aqui o pé de vela, pedalzinho da Miser novo. E aqui o câmbio tá com o esticador da corrente, mas obviamente não tá com tanta pressão. Então a corrente ainda vai ficar batendo um pouquinho assim, ó. Só que eu vou testar e eu espero que ela não caia. Se ela não cair daqui, ó, que eu acho que não vai cair não, aí já tá perfeito. Já dá pra andar tranquilo. E o único problema disso aqui, que eu troquei e coloquei a roda aqui, é que agora eu não tenho freio. Porque esse ar aqui não dá pra V-brake e eu uso V-brake. Então eu não tenho freio traseiro mais. Olha só meu dedo, tudo. Eu não tenho mais o freio, eu só tenho o dianteiro e o traseiro é quase nada, tá ligado? Nem era que eu tava usando isso aqui, na verdade. Mas é isso, agora single a bike e bora pro teste. Rolê. Não, Murilo. Não. Bike velha, bike top. Hoje é novidade. Hoje é novidade. Vamos no Pump Track que inaugurou agora ali. E vamos ver se a Vix vai sair bem lá. Só que vai estar tudo liso porque choveu, mano. Então vai ser uma bosta. Vai bora lá. Uau, chegamos. Faz bike fofinho, elas tão um junto com o outro, cara. Tão trocando ideia. Aí, mano, tá aí o Pump, velho. Tá muito louco o Pump. E aqui não tá linear, não tá uma pista que você vai e tem que seguir uma linha. Ela tem várias opções pra você fazer o que quiser, então aqui tá muito louco, velho. Né, mano? Tá muito louco, velho. É isso aí, mano. Tá muito louco, é loucura, velho. Para de fazer barulho aí, eu tô gravando. Os caras, eu tô gravando, os caras fazem barulho aqui do lado. Eu não sei se o Suárez tá uma bosta ou não, galera. Qualquer coisa eu narro depois. Vai na frente, Goody Bike Gole. Vamos na linha principal. Essa aqui, né? É, a linha que faz tudo. Tá amigo de Bike Gole. É, tá um pouquinho molhado, só que tem umas partes secas, então tá suave de andar. Nossa, minha traseira saiu. Nossa, não cheguei. Uá, vou passar. Vai encaixar lá gostoso de novo? Hum, delícia. Hum, boiola. Vai encaixar gostoso lá? Vai encaixar gostoso. Vai, eu vou filmar você encaixando gostoso. Não é que ele encaixa gostoso, não é? Não é que ele encaixar gostoso. Aqui o Pump Track já vai fechar e já anoiteceu. Ali o céu. Caraca, parece um Chroma Key, ó. Pô, parece Chroma Key, velho. Ó, vou colocar minha lua amarela. Se inscrevam nesse... Ah, não, pera. Se inscrevam nesse canal. Chroma Key Natural aqui, o céu. Então já anoiteceu e o parque já vai fechar. Fecha às 18 horas aqui. E eu e o Good Bike Guard estão indo embora. Bom, então saindo do Pump Track, a marcha single na bike ficou certinho e não caiu a corrente nenhuma vez. Então perfeito, a bike evoluiu demais já do que tava antes. Então agora, bora pro próximo dia. No brakes. Agora só com o da frente literalmente e eu tô indo encontrar o Murilo pra pegar um freio novo. Que a Vix merece ter os dois freio, né, mano? Foda é descer os morros de onde eu moro sem os freio. Perdi mais a sola de um pênis. Tá com feio, tá com feio? Tá com feio, tá com feio? Tipo, eu dei a volta nele assim e passei aqui, tá ligado? Passei assim. Aí foi pro moleque, ó, põe o dedo aí. Pra quê, velho? Ele enfriou o dedo aqui, eu dei uma puxada, mano. Pá, travou o dedo dele, mano. Ele não conseguiu tirar o bagulho e ele fuder. Beleza, depois o moleque tem que amputar o dedo. Mano, parou a suculação do sangue. Parou o dia, tá ligado? Eu não consegui viajar cedo. Ah, senhor, ele ficou puto. Por que será? Que tiros, não usa. E agora sim, já comprei o traseiro na bike. Já dá pra levar ela pro Don Rio Urbano. E aí, gente? Salve. Caralho, vai me andar na escada mesmo? É, foi na escada de dirt mesmo. Ah, o maluco é doido. Vai também agora. Ai, caralho. Tá batendo. Por que que tá batendo? Escada de dirt mesmo, foda. Dá pra ir mais rápido, Murilo? Dá, mano. Na verdade, não sei, né? Lógico que está, mano. Eu vou rapidão agora. Vou ativar o modo turbo. Vai, bora. Drop 2. Tentando ir mais rápido. Ah, não. Deu ruim, não. Deu mais decolada agora. Pensei que tinha explodido minha roda aqui no final, velho. Ah, tá furado, ó. Que bosta. É, não era Paraná minha, não, mano. Furou mesmo. É, mano. O Carlos é o maior furador de pneu que vocês vão ver na vida, velho. Pior que eu já furei uns 4, 5 pneus nessa escada aqui. Também? E minha casa é uns 2km daqui. Eu tenho que empurrar no resto agora. É, fica rindo, né? É o rombado que você está comigo que você vai empurrar também. Estão ouvindo, família? Vou subir nas suas costas. Cara, mas pelo menos você veio rápido dessa vez, hein? Deu ruim, garai. Mas dá para pedalar ainda. Vou até dropar a calçada. Bora ir uma corrida? Eu com pneu furado, você com a dirt? Vai lá, vai lá. Começa na lombada, hein, mano. Corrida? Vai. Ah, não, mas não dá. Ah, mas agora está balançando tudo. Ai, caralho, meu pneu vai sair, viado. Nossa. Não dá, não. Eu fui saindo na curva, velho. Eu pensei que ia bater no carro. Normalmente eu estava no meio do corredor puxando no grau, é que bosta. Pois é, mais um pneu furado para a conta, mas toda a câmera será consertada e suas cicatrizes mostram-se como superação de um desafio da vida. Frases de câmeras motivacionais. Então agora remendada e tudo certo para continuar. Ai, ai. Bom dia, família. Transição totalmente natural, velho. Eu acordei aqui mesmo. Eu não fiz isso só para eu fazer uma transição da hora para o vídeo. Estou indo agora aqui numa trilha, mano, que eu não voo há muito tempo, velho. Ai, mal silêncio. Dá até o medo de andar aqui sozinho, mano. Cara. Eu vou ver ali como que está a trilha, mano. E se tiver da hora eu dou um rolê lá. Pulo umas rampinhas, se tiver. E depois eu vou voltar para essa escada que é ali atrás. Para lá. Então bora lá. Uau. Área de segurança. Acesso permitido. Acesso permitido? O quê? Eu sou o Bear Grylls. Estou adentrando na mata fechada apenas com a minha bicicleta. Ok, chegamos aqui no começo da trilha. Bora descer e ver como que está. Uau. Uau. Ó, drift. Ah, não. Fiz muito bosta. Vou de novo. Me recuso a fazer um drift tão ruim assim, velho. Credo. Drift. Melhor. Melhor do que o ruim. Uau. Ai, caralho. Ah, tô, mano. Vou voltar. Vamos para as escadas, vai. Aqui é trilha cegas. Você desce e vai por sorte. Você tem um buraco ou uma valeta no caminho. É, a trilha deu ruim. Então, agora, bora voltar para as escadas. Chama. Pô, escada maior agora. Coloquei 50 libras no pneu. Vai quicar pra caralho. Mas, pelo menos, agora eu acho que não vai furar, né, mano? Então, bora. Escada grande agora. Ó, com a VINX. É, agora não tá nem quicando muito. E acho que nem vai furar. Trialse. Trialse. Pode colocar o pé no chão, não. Ah, caralho. Aqui, eu vou colocar. Que foi dinheiro de merda? Colocou a droga numa subida na escada. Vai ser átio. Que bosta. Calma aí. Ai, ai. Ponto. Trialse. Tá lá. Não bateu tanto quando eu pensei que ia bater, não, mano. Mesmo com 50 libras no pneu, foi suave. E a única coisa que tá batendo mais mesmo é por conta da suspensão que tá com folga ali na haste. Porque eu já usei muito ela pra fazer downhill. Então, meio que forçou um pouco demais, talvez. E até tem um pouco de perigo descer com ela assim. E com esse guidão também, que eu não confio nem um pouco nele. Mas, felizmente, não quebrou e eu tô vivo ainda. Então, tá perfeito, ó. Segurança em segundo lugar. Foda-se no primeiro. E eu acho que o guidão já vai ser o próximo upgrade da Vix. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal que vai me ajudar demais mesmo. E agradeço ao Murilo que me ajudou a gravar esse vídeo. E claro, ao Pedalox também. Que se você quiser fazer os upgrades na sua bike, passa aí no site deles que vai ficar nave. Então é isso. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. E aí E aí E aí